Lembro dos Esquecidos A gente precisava fazer uma salinha do castigo aqui no TS, né? O cara chegou, falou merda, gritou, estourou o microfone E é uma salinha que eu não sei como você sair É uma sala que você entra e fica lá preso por coisa Até algum outro admin te tirar Porra, vou pesquisar se vai fazer isso aí É qualquer sala, você pega, tira o negócio do cara e joga em uma sala É o que eu fiz com o rato, eu joguei a hora que ela tava com o trem Eu joguei o rato lá em cima e tirei até o burrinho dele Não consegui nem ver ele, fiquei papucado É claro que o Pativo deixou ele com o burrinho Ele ficou me pocando Com o burrinho O desativador foi recuperado O banquete se gravou na outra Que isso, hein? Falando nisso, galera, eu soltei vídeo lá hoje, galera Vocês viram só que bonito o vídeo Com o Manny, até errou no vídeo vocês perdendo Nossa, o cara tá aqui Aonde? A1 Bem na frente, vocês podem me salvar Galera, tem mais no corredor, tem mais no corredor Vai pro lado, Nafak Vai pro lado, Nafak Vai pro lado, Nafak Vai pro lado, Nafak Eu fuzilei o maluco Eu fuzilei o maluco Nossa, que mentira, mano Esse cara me matando Eu tava indo na igreja, você pegou, Pati? Peguei um que tava na igreja ali Pegou, pegou, pegou Onde é essa merda? Lá embaixo, mano Eu fui pela obra Você foi avistado, fuck Não tem ninguém Não tem ninguém na escala Também no corredor Se eles perderem Se eles perderem Galera, se eles perderem, não vai O que é o outro maluco que tava aqui? Eu preciso de muita ajuda aqui, sério, vocês dois podem desçar o que quiser Tô... Tô indo Caralho, é re-amortilado aqui? Beautiful Ah, mano, nem desce pela escada Não dá pra pegar a escada Dries, ele sabe que eu tô aqui, mano Deixa eu botar uma pressão pro drone Tá mirado na porta aí, Dries Ah, olha, mais um headshot que não pega, Pati Vai tomar no cu, mano Ah, eu matei ele, mas perdi porra Matou, matou Mano, os caras cagaram muito a hitbox lá da cabeça, velho Ô, louco, chupa aí Chupa aí Como é que fala mesmo pra todo mundo aqui, cara, que eu não lembro? Ah, não, adianta Ele não vai ouvir mesmo Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim que você queria falar pra ele Que eu escrevo, vai Fala aí, Igor Tô escrevendo A mãe é minha, vou até escrever antes Eita Pica aí, Igor, pica aí Eita porra O Igor falando da mãe do cara ali Pica aí, pica aí, pica aí Pica aí a mãe do cara Pica aí Pica aí Pica aí Pica aí Pica aí Não dá, eu tô de frost Tchau, tchau Tchau, tchau Pica aí 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 Caralho 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 Tá aqui Caralho Pica aí Pica aí Pica aí Pica aí Pica aí Pica aí Eu tô com 5 de vida Tô com 30 e ninguém faz de rua Eu tô com 7 Caralho que falta que faz hook, hein Puta que pariu Podia ficar, deixar todo mundo com 75 Mano, eu tenho uma saudade do Homem-Aranha, mano Batif, eu vou ruxar aqui Não, vai não, vai não, vai não Não aguento não, tô com 7 de vida e o 7 tá com 3 Quem precisa de smoke, ninguém é de smoke Ô, Anofax, Anofax, joga smoke no Batif lá Ah, é na minha cabeça, né, não vai explodir besta Aí, agora me levanta Boa time Caralho, sério? Que escroto Dá fazendo isso Dá uma smokezinha sobrando aí, Anofax Hã? Dá uma smokezinha sobrando aí Tem, peraí, peraí Os caras tão vindo aqui, ó Aonde, aonde? Passou correndo pra lá, ó Passou Passou? Passou, passou Tá aqui, tá aqui, tá aqui A mala tá aí A mala tá ali, a mala tá ali A porta da cozinha tá aberta? Não, eu fechei, eu fechei, eu fechei Preparamos Levanta o stair aqui, ó Ah, o cara tá aqui, o cara tá aqui Tô no baile, tô no baile, tô no baile Por favor Bostola Ah, errou, não pegou, não Eu tirei, tava verdinho, mano Achei, não deu... Achei, não deu... O Anofax, Anofax, a lenda Olha... Olha o recolho dessa arma, tio Vai achando que é só o polybridge Vai achando que é só o polybridge Vai achando que é só o polybridge que... Monta... Joga de... Joga de... Joga de Twitch Twitch é legal Twitch é legal? Twitch é legal Principalmente quando pega no meu pé Tudo tá, tudo tá, tudo tá, tudo... Oh, oh, oh Falou legal quando é contra mim Tô contra o melhor... Não, como não é legal, é melhor Manny Você precisa utilizar seu drone pra... Vai das granadas Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca Eu e meus amigos Vamo abrir uma padaria Não vai vender pra um pronto Só vai vender fora Corre, eu acho Corre Corre Corre? Caralho, Anofax Caralho, Anofax ele tá hoje, hein? Anofax tá até achando a bomba hoje Vai tirando, mano Caralho Expirado hoje, né, cara? Se alguém vai matar isso Nunca, nunca duvidei, Anofax Filho, arruma uma tenta, cara Vai brigar hoje Mas tem que arrumar pro cara do time Que ele dá pra usar o VoIP Que ele tá com o time full Desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desative-a Tinha um cara no... Tinha um cara na alta, Igor Agora que eu vi, tem mó mochilinha de viado, Igor Ó, mochilinha de criança Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Olha que mochilinha de criança Olha mesmo, olha Cordinha as cordinha Aquela mochila que mãe carrega pra filha, tá ligado? Carrega de um lado só, porque não cabe Não curte não? Curto não Tem uma ideia boa aqui, time Igor, não ponha pé não, Igor Eu tenho de visual, mano Fazer o Batman, fazer o Batman Destruir Teu um choque lá Quase matei alguém aqui Quase é eu Passei na frente do Drizzy Espeitão Ah, tinha dois, velho Eu emocionei Igor, eu vou arregaçar, Igor Pera aí, pera aí Caralho, depois... Ai, ai Nofax enfiou na minha boca Toma, agora eu quero ver não tomar esse headshot Foi 3, mas foi Tem dois caras na torre, hein, queridos Em cima daquele pauzinho tem, hein, mano Tem um pau de arara lá? Carregando É, no pau de arara tem Vou lá no pau de arara comer ele Ô Drizzy, tinha um cara mirado aí E a Frost tá aí Tem um cara que me matou aí, ó Ele tava mirado aí, ó É uma Frost Ai Caralho Ô Drizzy, tem um recruta à direita daquela porta que a gente abriu Filho da puta E ele também Caralho Puta, o corpo do Igor ficou na frente Puta, o corpo do Igor ficou na frente Ele tá de 12, hein, cara Já era esse spot, ô Drizzy Eles tão fechando lá em cima Mano, eu meti o SWAT, velho Se não fosse a Frost Janela contendida O pior que eu tá aqui é a granada ali O filho da puta cagou, mano Desabilitando eletrônicos Ô, nofaxo, qual que vai ser a tática, nofaxo? Lança pra nós Ele tá muito pro hoje Eu vou deixar você lançar a tática Cara, tem um cara embaixo, eu acho Vocês vão ter que ir por cima, mano Vocês vão ter que ir por cima, mano Porque tem dois em cima, lá Não, ô Drizzy, agora fica esperando ele montar Quando ele for montar, você senta a bala, entendeu? Porque eles tão reconstruindo as janelas Ah, mas ele não vai fazer isso de novo Eu acho que vai Vai, vai sim Olha lá, fechou mais uma, ó Colocou trap Colocou trap Não, apareceu ninguém Bonofax Aí Boa Drizzy, boa Drizzy Ele caiu do pau de arara Ele caiu do pau de arara também Mas é um filho da puta Boa Boa Drizzy Caralho, pegou o batman Pegou o batman Boa Drizzy Spot do batman é o que é Caralho 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 É que entrou no fax? Não, porque eu quebrei Não entrei Você quebrou É, embaixo de mim Boa Drizzy, caralho Da onde veio essa porra, mano? Spot muito bom, velho Eu só ouvi ele correr embaixo de mim Mas de onde veio, velho? Ah, ele tava no pechinho escuro ali, mano Caralho Caralho É muito batman mesmo esse maluco, velho Caralho 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 Eu não dava pra ver nem o branco do olho, mano Ele saiu no I am batman Porque ele falou batman e ainda vou tirar I am batman Puta vida, velho Caralho Era um montavão essa porra, mano? Né? Não daram bem, mano Aquele spot ali de cima Se eu tivesse acertado o meu SWAT E o meu Não vai... NoFax, o rapel, a janela Não, isso nem era alguma coisa, né? Só de saber que eu joguei uma granada ali Eu vou fechar a lanha Você vai fechar em cima, NoFax? Eu vou fechar aqui Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Nossa, todos os carrinhos aqui, ó. Vou fechar a igreja. Olha o Hulk, hein? Peguei dois carrinhos. Ele vai descer pela escada. Eu já destruí. Acho que só tem mais um carrinho. Alguém mais destruiu? Não. Mais um, então. Vamos buscar lá o colete. Cinco segundos e contato. Bomba localizada pelos inimigos. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. Ficou um Hulk aqui, gente. É meu, é meu, é meu. Aqui, Igor, ó. Vem tá a inveja de mim aí, ó. O escudo mais de posicionar é mais útil, você já viu. É isso que eu ia falar. Fecha aí disso. Fecha aí, fecha aí. Boa time. Vem tá por aqui em cima, Igor. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver o que você tá olhando aí. Alguma noção de que lado eles vieram? Tá jogando Clash aí, Igor? Ah, aqui pela construção, eu acho. Área de obras, área de obras. Eu coloquei uma trap avançada lá. Área de obras, então eles vão vir pelo túnel. Cuidado aí, senhor. Ou pela torre, né, queridos? É a Mia e dois, já. Quem viu o Trevor no The Walking Dead? É, moleque. Pica. E o pior é que ele tem muito o jeitão do Trevor, né, Opa-Chief? Sim, sim. Mas eles são muito aqueles personagens, mano. Abacate, velho. Ah, me matou, Drizze. Da onde? Aí na mina. Onde você tava, mano? Ah, mano, olha que gentil. É esse que ele me matou. Ô, tá com 10 de vida. 10 ou 15 de vida. Aí atrás eu... Tá embaixo de você, Patife. Embaixo de você. Isso, velho. Nossa! Viu o headshot que não pegou, Patife? Vi. Sentiu? De novo. Tá vendo como tá bugado? O cara tá embaixo de você, Patife. Entrando pela construção. Porque ele tá no corredor, não tá indo na escada. O Termite tá muito meado, mano. É, ele tá com 15 de vida, velho. Eu acertei na cabeça dele e não matou. Ele não avançou ainda, Patife. O... O... O Alphax tá olhando pra ele avançar. Ele vai tá aí no corredor. Aí embaixo de você. Não sei se é alguma câmera útil. Patife, você já fica olhando só lá embaixo. Vai na trepe, vai na trepe. É o meu capacho avançado. É o Termitei também, o Termitei também. Com 15 de vida. Entrando ali em cima, Patife. Vai entrar pela torre. Tô vindo passar lá na torre. Entrou na torre. Entrou na torre. Não vou marcar ele, não. Tá descendo a escada da torre. A escada que você desceu, Patife. Vai aparecer na escada aí agora. Rushou. Agachado. Boa, Nossax. Boa. Nossa, time. Como segura o recuai dessa arma? Olha isso. Parece uma cobrinha. Não preciso segurar. Não, o negócio dessa arma é pegar o primeiro tiro, velho. Pegou o primeiro tiro, GG. Porque ele vai balançar e vai pegar na cabeça. Foi bonita, time. Vou mandar GG, mano. Vou começar a mandar GG. Os caras ficam, ah, o Driss é mais estranho, não manda GG, modos humildes. Eu mando chupa aí. É porque o maluco lá falou um chupa aí pra nós, não? Falou isso, né? É, babacanha. Chupa aí, babacanha. E aí, babacanha. E aí, babacanha. E aí, babacanha.